A Companhia Brasileira de Cinema tem o orgulho de apresentar do diretor Osney de Lima Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre Mas não cansa Quando ainda sonha Dividir o mato Sempre que a aurora Cora a campanha Eu salto do catre Cada vez mais só A hora do mato E dói em dor tamanha Que eu desconheço Outra dor pior Abrir a janela E olhar lá fora Ter um horizonte Para conquistar Mas bate a tristeza Que na gente mora Quando a gente volta Sem pra quem voltar Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre Mas não cansa Quando ainda sonha Dividir o mato Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor Sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Até mesmo o mate Até mesmo o mate Que possui Possui outro gosto Quando não se tem Nem com quem prosear Solidão campeira Causa esse desgosto Pra gente que espera Quem não se lembrar Quem não vai chegar Quem não vai chegar Quem não vai chegar Mas é necessário Partir para lidar Enquanto a saudade Nos puxa pra trás Manter firme as rédeas Pra levar a vida Lembrando de quem Quem não se lembra Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor Sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Quando 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 ainda sonha Dividir o mate Dividir o mate Dividir o mate Quanto ainda sonha Dividir o mate E aí